Estamos de volta, meus queridos, com mais um videozinho aqui pro canal. E o que será que aconteceu com a Niantic, né? Endoidou a cabeça? Pirou de vez? Não é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui, não, né? Dia da Comunidade Clássico foi anunciado aí pro dia 22 de janeiro de 2022, das 14h às 17h. Tudo no horário da tarde aí, no dia 22. E a nossa estreia no dia da Comunidade Clássico, a Niantic tá resgatando aqueles dias da Comunidade bem antigos aí, né? Pra ser mais justo, o Pokémon número 1 aí da Pokédex, que é o Bulbasaur, né? Bulbasaur vai aparecer com maior incidência aí, e a chance de shine no dia da Comunidade é 1 a cada 25. Então é muito fácil você pegar aí, apesar das horas serem 3 horinhas. Pra quem é mais novo no Pokémon GO aí, não sabe que os dias da Comunidade antigamente eram apenas 3 horinhas, é uma oportunidade de fazer um evento clássico aí. E o Bulbasaur tá aí pra falar pra você que a gente vai ter 2 dias da Comunidade no mês de janeiro, tá? Eu já trouxe aqui pra vocês o dia da Comunidade do Esfio, né? Se você não viu, vou deixar aí em cima no card. E agora o Bulbasaur aqui, a gente vai analisar pro PVP, pro PVE. Será que o Venossauro realmente é um monstro no PVE e no PVP? Bora comigo que eu vou te mostrar, tá? Primeira informação aí, já passei pra você o dia, né? O dia e o horário direitinho. Os bônus gratuitos do evento aí vão ser Lures e Incensos, vão durar 3 horas, normal, como todo dia da Comunidade aí. O Bulbasaur vai aparecer em até 5 encontros no Retrato GO. Você tira a foto, captura um. Tira outra foto, captura outro. E assim sucessivamente. Vamos ter XP triplo aí por captura. Então 3 vezes XP, se você usar Lucky Egg, vão ser 6 vezes de XP aí, tá? Beleza? Próxima informação aí, rapaziada, vamos ter os bônus do evento, só que da versão paga. Vai ter uma caixa na loja por 1.280 poké-moedas que vai ter 50 Ultra Balls, 5 Star Pieces, 5 Lucky Egg e 1 TM Elite carregado, ok? Além da pesquisa tradicional com a historinha do Bulbasaur aí por R$1,90. R$1,90, beleza? Agora sim a gente vai chegar no ponto que eu queria, no ponto que eu queria mostrar pra vocês que o Venusaur aí, ao evoluir, né, do Ivysaur vai ganhar o Planta Mortal. Por que que eu coloquei 3 aqui, 2 formas de evoluir? Porque muita gente me pergunta, sempre nesses vídeos me perguntam. Eu tenho um Ivysaur na bolsa. Se eu evoluir pra Venusaur no dia da Comunidade, vai ganhar o ataque? Vai ganhar o ataque, meu querido. Você pode evoluir tanto o Bulbasauro pra Ivysaur, depois pra Venusaur, ou evoluir o Ivysaur pra Venusaur, que vai ganhar diretão o ataque de Planta Mortal. Planta Mortal é um dos melhores ataques do jogo, incluindo o melhor ataque do tipo Planta do jogo aí, beleza? Se você tiver um Bulbasauro Shadow também e já tirou frustração dele aí com o evento que teve passado da Equipe Rocket, você também vai ganhar o Planta Mortal. Mas tem que ter tirado no evento da Equipe Rocket. Agora não dá pra tirar, porque não tá tendo esse evento no jogo, beleza? E agora vamos chegar aqui no PVP, rapaziada. O Venusaur é um dos melhores Pokémon aí pro PVP na Great e na Ultra Liga, tá? 0, 14, 11 na Great, 1, 15, 14 na Ultra são os melhores IVs pra ele. E os melhores golpes são o Chicote Divinha, Planta Mortal com o ataque Legacy deste evento, e Bomba de Lodo, ok? E no PVE também pra você bater naquelas raids aí, de preferência o mais próximo possível do 100%, que é 15, 15, 15 de IV, Chicote Divinha e o Legacy de Planta Mortal vai fazer um estrago fenomenal, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, vocês tão vendo que eu não tô 100% ainda, parei pra gravar um pouquinho aqui o vídeo, ainda estou muito rouco, né? Estou passando por um processo de cura aí dessa infecção de gripe aí que tá tendo, dessa minha epidemia de gripe que tá tendo aí, né? Eu espero que vocês se cuidem, né? Saiam de máscara, lá vem as mãos, né? Passem álcool gel também, porque gripe é uma transmissão viral igual os outros vírus que a gente tem aí, principalmente corona também, né? Beleza? Pessoal, um abraço pra vocês, um beijão, muito obrigado a todos pela presença, vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, live gameplay e até mais!